Vamos falar do confiança aqui, já tem novo técnico para a temporada 2017, é o Leandro Sena, carioca de 40 anos. Ele foi auxiliar técnico de Roberto Fernandes e agora volta para ser o titular no campeonato sergipano. Outra novidade no Dragão é a contratação de Rafael Vila, ex-jogador do Sergipe. Olha, por falar no Sergipe, que é o atual campeão, a diretoria pode anunciar a qualquer momento Betinho, ex-confiança como novo técnico do Sergipe. Será?